Fala, baixistas! Depois de muitos pedidos, vou fazer pra vocês a videoaula da música 500 Graus, da cantora Cassiane. Essa música é gospel, que foi um marco, né? No Pentecostal, acho que do ano 96 pra 2000, né? Já gravou em vários gêneros musicais. Vou ensinar o passo a passo no contrabaixo pra vocês. Não é difícil, é uma música legal para o baixista. Então, vamos aprender. Só peço, deixa seu like. Tendo mais de mil likes, eu continuo postando essas aulas aqui pra vocês, que vai ajudar muita gente com essas dicas aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo que postamos aqui. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora aprender a música 500 Graus de Poro Fulgo San... Como que é? 500 Graus de... Esse daí, vamos lá. Então, essa música não é uma tonalidade habitual que todos estão acostumados a tocar. Por isso muita gente tem dificuldade, vai tirar e não consegue, né? Então, essa música é em Fá menor. Em Fá menor. Então, muita gente vai tirar, quer tocar em Dó, pensa que em Dó ou em Sol, né? Que é as tonalidades mais populares, assim, ou Ré maior e tal. Ela é em Fá menor. Então, as notas, basicamente, a música inteira vai ser essa daqui, ó. Fá menor, Ré bemol, Mi bemol. Entendeu? Fá, Ré bemol, Mi bemol e o Fá. Então, começa ali, né? Toca assim, Fá, Ré bemol, Mi bemol, Mi bemol, Fá. Entendeu? Que é o Fá menor. Vai tocar várias vezes assim. Aí, vai entrar uma parte que vai entrar o ritmo da bateria. Eu costumo tocar assim, ó. É a promessa. Ré bemol, Lá bemol, Ré bemol. Mi bemol. Por esse poder. Toca levada assim. E Mi bemol, Toco, Mi bemol, Si bemol, Mi bemol. Por esse poder. É a promessa de Deus. Ou é a promessa. Ré bemol, Ré bemol. Mi bemol, Mi bemol. Por esse poder. Fá. Essa parte vai ser mais ritmado, mas não vai ser difícil, tá? Assiste esse vídeo aqui várias vezes até você aprender. Essa daqui, ó. Você vai tocar. Você vai usar bastante tônica e quinta. Então, ó. Mi bemol, Si bemol. Depois, Fá. E a quinta de Fá, que é o Dó. Depois, Ré bemol. Então, você vai pegar a quinta de Ré bemol também, que é o Lá bemol. Mi bemol. Quinta de Mi bemol, que é o Si bemol. Ré bemol, Mi bemol. Se quiser tocar também tônica e quinta, né? Que é bem característico desse ritmo. Tônica, quinta, oitava. Entendeu? Tipo assim. Fica legal também. Nota morta. Mi bemol, Si bemol. Nota morta. Mi bemol, Si bemol. Fica legal também. Entendeu? Basicamente, vai tocar isso. Quando eu estiver aqui, ó. Nessa região, eu estou tocando Mi bemol e pegando a quinta, que é o Si bemol. Quando eu estiver nessa região, eu estou tocando Ré bemol e pegando a quinta, que é o Lá bemol. Entendeu? Ré bemol, Mi bemol, Fá. A parte do solo, eu vou ensinar para vocês também, né? Tu, 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 tu. Você vai tocar, ó. Ré bemol, a quinta dele. Dó. Entendeu? Ré bemol. Quinta. Dó. E o Sol, né? Dó, Sol, Fá, Dó. Bem simples, entendeu? Ré bemol. Dó Fá Depois Mi bemol A quinta Ré bemol Dó Fá Entendeu? Então eu vou colocar ali tocando Não é difícil essa música Quinhentos graus de puro, fogo, santo e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você E uma luta de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover E se tem minhas esperanças por todos os lados E desse tempo eu quero sair do lugar Voltado e investido por esse poder E já fez o inimigo fugir de você E uma chuva de poder É a proposta de Deus Como vai crescer Por esse poder É a proposta de Deus Aleluia 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 Música Fala galerinha, então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa joinha tendo mais de mil likes, eu continuo com esse tema, quem ganha são vocês mesmo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo que postamos aqui. Quer ser aluno VIP? Site dominabaixo.com.br ou no WhatsApp 43998183934, é um curso completo, você vai aprender as técnicas, grooves, ritmos, improvisação, escalas, harmonia e muito mais, basta entrar nos dados que aparecem aqui. Espero do outro lado, você pode ser nosso aluno morando no Brasil ou em qualquer outro país, porque você vai acessar pela palma da sua mão no seu celular ou computador, então não tem desculpa, você consegue estudar aonde você quiser. Entre nesses dados aí, venha acelerar no VIP, prender curso completo do iniciante ao avançado, mesmo você que nunca tocou no contrabaixo, você pode ser um baixista, um grande baixista. Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau!